Olá povo amado, olá família e evangelizar nossa missão, 14 de agosto, já convido você a preparar o seu coração para junto comigo conhecer a história do santo do dia de hoje e hoje nós celebramos a memória de São Maximiliano Maria Kolbe, uma história linda, o Marte da Caridade, dirigiu-se ao oficial com a decisão própria de um Marte da Caridade, vamos conhecer? Raimundo Kolbe nasceu em 1894 na Polônia, numa família operária que o introduziu no seguimento de Cristo e mais tarde ajudou a entrar para a família franciscana, onde tomou o nome de Maximiliano Maria. Ao ser mandado para terminar sua formação em Roma, Maximiliano, inspirado pelo seu desejo de conquistar o mundo inteiro a Cristo por meio de Maria Imaculada, fundou o movimento do apostolado mariano chamado Milícia da Imaculada. Como sacerdote foi professor, mas em busca de ensinar o caminho da salvação, empenhou-se no apostolado através da imprensa e pôde, assim, evangelizar em muitos países, isto sempre na obediência às autoridades, tanto assim que deixou o fecundo trabalho no Japão para assumir a direção de um grande convento franciscano na Polônia. Com o início da Segunda Grande Guerra Mundial, a Polônia foi tomada por nazistas e, com isto, Frei Maximiliano foi preso duas vezes, sendo que a prisão definitiva ocorrida em 1941 levou-o para a Varsóvia e, posteriormente, para um campo de concentração, onde era um campo de extermínio, heroicamente, ele entregou a vida e evangelizou com a vida e morte. Aconteceu que, diante da fuga de um prisioneiro, dez pagariam com a morte, sendo que um desesperadamente caiu em prantos. Minha mulher, meus filhinhos, não os tornarei a ver. Movido pelo amor que vence a morte, São Maximiliano Maria Colbe dirigiu-se ao oficial com a decisão própria de um mártir da caridade, ou seja, substituir o pai de família e ajudar a morrer os outros nove e foi aceita, pois se identificou. Sou um padre católico. A 10 de outubro de 1982, o Papa João Paulo II canonizou este seu compatriota, já abertificado por Paulo VI, em 1971. Se você puder se aprofundar mais na história de São Maximiliano Maria Colbe, eu convido você a se aprofundar mais na vida deste santo. Ele deu a vida ali para salvar aquele pai. Ficou um tempo em um lugar sem comida, sem bebida, e ali foram morrendo todos que com ele estavam. E ele rezando o terço, rezando, rezando, e para eles que ali estavam, deu um testemunho forte, porque não morria. Eles tiveram que dar uma injeção letal. E ali tiraram a vida dele. Mas, enquanto ele estava em oração, mesmo sem comida, sem bebida, vendo os outros morrerem, ele não morria. E hoje, diante de Deus, São Maximiliano Maria Colbe roga por nós, evangelizar nossa missão. E aí E aí